Eu vou ensinar para vocês como tirar essa parte aqui, entendeu? Para você achar o fio aqui. Muito difícil, mas eu vou ensinar o que vamos precisar, ó. Preste atenção, ó. Duas chaves dessa aqui, ó. Duas chaves. Observe, ó. Essa aqui era uma firma quebrou. Ó, tá? Duas chaves dessa. Primeiramente nós vamos, ó. Olha isso aqui. Tirei. Para que eu não arrebentar, não arrebentar. Não tem como arrebentar. Aí aqui eu viro ele aqui, ó. Eu viro ele aqui e aqui tem... Tem uma trava. Aí essa trava aqui, ó. Eu arreborei ele aqui e faço assim. Coloca aqui, ó. Faço a destrava. Aí vou lutar aqui, ó. Coloca aqui, doutora. Ó, destrava ele aqui, ó. Vou destrava ele aqui. Vou destrava ele aqui. Vou destrava ele aqui. Outra chaves aqui, ó. Vou destrava ele aqui. Vou prestar o negócio aqui, ó. Vou destrava ele aqui. Destrava ele aqui. Não é fácil não. Vocês prestem atenção, ó. Vai destrava. Entendeu? Aí. Depois a destrava ele aqui, ó. Aí ele vai destravando. Aqui, ó. Entendeu? Ó. Aí aqui, ó. Destravou. É difícil se você não prestar atenção. Aí aqui eu posso consertar aqui a... Essa parte aqui, a chave. Posso sacar aqui a chavezinha aqui. Entendeu? Então, aqui eu vou ter acesso a toda a fiação. Entendeu? Agora, eu ensinei a tirar. Agora, eu vou ensinar pra vocês a colocar de volta. Não adianta. Só eu ensinar a tirar. Agora, eu vou ensinar a colocar de volta. Então, tá. Aqui tem aqui. De novo. Vamos ver aqui. Tô colocando de volta. Aqui, ó. Aí só, ó. Apertou. Aí aqui, ó. Foca aqui. Aqui, as travazinhas aqui, ó. Apertou. Olha lá. Mais trava. Apertou mais trava. Vamos ver o segundo por cima aqui. Ok. Olha. Atenção. Aqui, você não vê. Ó. Aqui tá. De primeira. Então, aqui você atendeu. Vai aqui. Vou botar a tampa aqui. Tá. Pronto. De novo aqui. Fica mais fácil. Não tenha medo que não quebre, não. Se quebrar, vai ter que comprar outro. Olha aí, ó. Só distraindo. Do outro lado, vamos distrair aqui, ó. Viu como é fácil? Dê o seu jóia. Dê o seu like. Envia pra outras pessoas que precisam aprender. Olha aqui, ó. Foca aqui, ó. Britânia. Olha aqui. Foca, 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 foca. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.